Todes, 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 as novinhas todes, todes, pede bebê, 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 pede beb Calcinha, tô bebê capetadinha, tá pedindo bar Bota Toma pau Todes, 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 todes Toma, toma pa' Todes, MA, toma pau Todes, 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 todes As novinha todes, todes Pede bebê, pede bebê MLT Beliz Que delícia Todes, 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 tod Toma, toma pau Toma, toma pau